E aí pessoal, já falei pra vocês o tanto que eu gosto de fones de ouvidos, headphones e headsets? Pois é, hoje eu vou trazer mais um aqui pra vocês e é o BlueAdio, ou BlueDio Turbine T4, tá? Um dos headphones aí que o pessoal mais importa, gosta bastante e que tem qualidade pra caramba. Então vamos tirar ele da caixa aqui e ver um pouquinho como que é esse headphone da BlueAdio. Bom, a embalagem aqui como vocês podem ver é bem bonita, a BlueAdio sempre tem uma apresentação muito premium nos seus produtos, principalmente dessas linhas que são um pouquinho mais premiums, vamos dizer assim. Aqui na frente temos aí os detalhes do modelo do fone e tudo mais, na lateral já temos mais algumas informações, o modelo Turbine, ele tem o saquinho de transporte, o manual. Temos aqui o P2 para tipo C, adoro esses fones que vem com tipo C, isso daí é bom demais. E também um tipo C pra USB pra carregar os fones. Aqui atrás nós temos uma porrada de informações, então temos aqui ó, cancelamento ativo de ruídos, chamada remota, ou seja, você pode utilizar seu headphone pra fazer chamadas e receber ligações também. Bateria recarregável, temos aqui um Bluetooth 4.2, drives de 57mm, ou seja, são drives grandes, então deve oferecer aí bons graves e um áudio de boa qualidade. E temos aqui também, mais ou menos, segundo a BlueAdio, algo em torno de 16 horas de utilização aí do fone. Aqui alguns detalhes a respeito das funções, mas a gente vê aí diretamente no fone. Bom, vamos tirar ele da caixa. E ele já vem aqui, mais uma outra embalagem muito bonita, BlueAdio. E olha lá, que beleza. Temos aqui o T4, o modelo dele, e já o fone. Vamos tirando aqui. Vamos deixar o fone aqui só pra gente ver o que vem nessa embalagem. Aqui é um material legal, revestido. Temos aqui o manual, que é bem grande. Tem francês, tem alemão, russo, italiano, tem inglês e espanhol. Basicamente essas linguagens no manual. E aqui, vamos ver o que vem aqui. Ah, legal. O cabo USB pra P2. Então já vem nesse cabinho aqui, um cabinho de boa qualidade. É USB tipo C. Temos aqui também USB tipo C, para USB normal, pra você carregar. Esse cabinho já é flat, bacana a qualidade também. E por último, vamos ver, assim, o saquinho de transporte aqui. Caramba, que qualidade. Olha, gostei mesmo, hein. Parece um camurça desse lado, bem legal mesmo. Olha aí, achei bacana, hein. Adoro esses produtos que vem com essas coisas diferenciadas aí. Dá até um... Dá gosto você abrir uma caixa aí e ver que a marca se preocupa em oferecer qualidade nos produtos. E também acessórios úteis pra você transportar e manter cada vez mais a qualidade do produto que ela te oferece por mais e mais tempo. Bom, aqui nós temos o Blue Edge T4. Temos aqui já a chavinha seletora. Vamos tirar o plástico. Uh, que beleza. Mais um. Esse barulhinho é uma delícia. A construção dele aqui me pareceu legal. A parte superior aqui nós já temos o escrito Turbine em alto relevo. Bacana. A almofadinha dele aqui não me pareceu tão confortável. Tipo, faltou um pouquinho de espuma. Mas o acabamento é bom, tá? O acabamento é muito bom. As costuras, tudo certinho aí. Legal. Tá gelado, quer dizer que é metal. Então aqui, metal. Metal também. Essa parte aqui tem um acabamento diferenciado. Parece que ele tem um acrílico por cima. Bem legal. Aqui nós temos a marca. As earpads aqui na parte de dentro me pareceu bem confortáveis. Não são tão grandes, mas me pareceu bem confortável. Bem interessante. Bom, aqui nós temos o USB tipo C. Aqui provavelmente é o microfone. Deixa eu dar um zoom aqui pra facilitar pra vocês. Pronto. Bem melhor pra vocês verem aí os detalhes. Então nós temos aqui já o USB tipo C como eu falei pra vocês. Provavelmente aqui é o microfone. Deste lado, botão de volume menos. E voltar a faixa. Volume mais. E passar a faixa, se eu não me engano. Não sei se é exatamente essa ordem. Mas é essa a função deste botão. Deste lado aqui nós temos o botão play e pause. O cancelamento de ruído ativo que você ativa aqui. Então você puxa aqui. Ele vai indicar nesse LED. E aqui serve pra ligar ou desligar o fone. Desse outro lado não temos nada. E é basicamente isso. Como vocês podem ver aí nos detalhes. O fone é bonito, viu? Acabamento muito premium. Gostei, mas gostei mesmo. Diferenciado. Aqui ele vira. Olha aí que legal. Aqui por dentro, ó. Vocês podem conferir os detalhes. O drive lá. O acabamento. As costuras. Muito bom o arremate. Achei legal. Aqui acabamento de metal. Temos indicativo aqui da posição. Right ou left. Direita ou esquerda. Então esse lado aqui é o lado direito. E bem bacana. Lembrando que ele tem aqui também um controle de ajuste aí. E até nove níveis. De acordo aí com a sua cabeça. Pra você ajustar de uma maneira mais confortável dos dois lados, tá? Bacana. Bom, vamos deixar no seis aqui. Porque eu sou meio cabsudo mesmo. Então, não tem problema. Pronto. Bom, pra ligar é bem simples. Basta você segurar esse botão aqui. E ouvir já a voz suave aí. Falando que foi ligado. Olha lá. Pronto. Power on. Aí você aperta mais uma vez. Ele vai acender o LED azul aqui. E vai dar a voz falando ready to pair. Que é pronto para parier. Quando estiver pronto para parier. Você abre o seu dispositivo aí. Procura no Bluetooth. Blue Edge T. Basta você conectar aqui. E pronto. Vai falar aqui uma vozinha para você falar no que o seu dispositivo está conectado. Deixa eu testar algumas músicas aqui. Mas antes disso, vamos colocar ele aqui e ver como que fica. Bom. Não achei ele tão pesado não. Confortável. Achei legal. Vocês podem ver aí. Ele cobre bem a orelha aqui. Então, tem um encaixe bem legal. Parece que ele fica bem firme na cabeça. Achei interessante também. E vamos ver a qualidade de áudio. Vou testar algumas músicas aqui. Escutar durante algum tempo. E já eu volto para trazer as primeiras impressões aí para vocês. O som dele é mais voltado assim para o grave. É um pouco mais encorpado. Qualquer tipo de música que você for escutar. Eu escutei aqui desde hip hop a reggae, pagode, sertanejo. Eu escutei um punhado de música aqui. Para mim ver como é que se comporta o fone. Então, ele tem uma pegada um pouco mais encorpada. Um pouco mais grave. Os graves em si. Os batidão. Ele tem uns graves bem interessantes. E nos hip hop aí. Me chamou atenção. Gostei também. É um fone que vai entregar muita qualidade aí para você. O cancelamento de ruído ativo. Não deu para mim testar muito bem ainda. Mas ao ligar você já sente uma sensação diferente. Dá tipo um... Parece que você está num vácuo. Vamos dizer assim. Em quase qualquer ruído ao redor. Ele consegue dar uma eliminada legal aí. E você tem uma sensação de silêncio mais profundo. Vamos dizer assim. Esse fone foi adquirido em novembro do ano passado. Veio por código R. Veio via Nerds. Nos países baixos. Demorou uma eternidade. Foram 163 dias corridos. 111 dias úteis para chegar. Não foi taxado. Mas chegou. Demorou, mas chegou. Vou deixar o rastro aí para vocês na descrição. Para verem certinho aí. As datas e os prazos que levou. Para ser entregue aqui para mim. Na época que eu adquiri ele. Foi mais ou menos aí. Uns... Sei lá. Uns 140 reais que eu paguei. Hoje em dia ele está em torno aí. De 170, 180 reais. Se tiver algum cupom. Ele sai mais barato. Mas no momento não tinha nenhum cupom ativo. Ele estava nessa faixa de preço. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem. E eu acho que é um fone que vale bastante a pena. Na verdade eu já trouxe um produto da Blue Angel aqui. E esse é o segundo. Quero trazer mais. Pois eu gosto bastante dessa marca. E da qualidade dos fones que ela produz. Se você ficou com alguma dúvida. Deixa seu comentário. Esquece de curtir. Compartilhar esse vídeo. E se inscrever aqui no canal. Se não for inscrito. Na descrição. Vamos valer o link do produto. Tem minhas redes sociais. Principalmente no Instagram. Meus grupos no WhatsApp. No Telegram. E nossa planilha de cupons. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Vamos lá. E não tem jeito que isso é real E não tem que dizer que você é a verdade Então eu posso dizer que isso é certo Isso é certo Isso é certo Eu posso dizer que isso é certo